Ah é, vai, agora vai lá, é isso mesmo, olha lá, pode ir falando, olha lá, não, 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 vou filmar, vai lá, vai lá, essa aqui, ó, essa aqui é a abobrinha, essa aqui é a abobrinha, a comida da minha irmã, a comida fazendo, vai lá, bigodão, vamos falar, esse aqui, esse homem aqui, ó, eu amo, foi o meu, foi aqui, ó, ele é o nosso minhoneiro, Aê, é, tá vendo? É o nosso, nosso namoroso, é, é, o bigodão, olha lá, vamos arrumar uma barraca pra levar mais em casa, é de benção, é de benção, é de benção, agora vem aqui, ó, vem aqui atrás, olha lá, essa comida aqui, vem feio na casa, tá de verano, vai, ó, aí é caramba, Eita, ó, ó, que bom, ó, tá com a comida, tá, fica com água na boca, eita, 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 aqui é pra quem vê, fica com água na boca, tá, quer um pouquinho? Aqui, ó, como é que é? Eita, aqui é aquela mulher lá da televisão, velho, que vem o nome dela lá? Eu tô Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria Raimunda, Ana Maria Raimunda, é, Ana Maria Raimunda, é, Ana Maria Raimunda, é, é, Ana Maria Raimunda, é, ó, quem quer comer, é, a comida da Ana Maria Raimunda, é, quem quer, é, quem quer comer a comida da Maria Raimunda, é, 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 Maria Braga não, é Maria Raimunda, é, 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 Maria Braga, é, é, Maria Braga, é, Maria, o que, irmã, Dante, a o 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